Um solta! Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Eu e você no tchucu Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Aí o papai fica maluco Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Eu e você no tchucu Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz um pagodão Sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz um pagodão Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Eu e você no tchucu Vamos aí, vem, vamos aí, vem Aí o papai fica maluco Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Eu e você no tchucu Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Solta! Solta o parâmetro Solta, 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 solta Solta o parâmetro Solta, solta, solta Vamos aí Gatinha Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha Essa dança é gostosa e a galera vai virar Gatinha Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha Essa dança é gostosa e a galera vai virar Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Eu e você no tchucu Tchucu no tchucu E o papai fica maluco Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Eu e você no tchucu Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Se liga na ideia Sim Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Todo mundo, todo mundo, vem, 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 vem Aí outro vai ficar maluco Tchucu no tchacu, tchacu no tchacu Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Aí o papai fica maluco Tchucu no tchacu, tchucu no tchucu Tchucu no tchacu, tchucu no tchacu, tchucu no tchucu Tchucu no tchacu, tchucu no tchacu, tchucu no tchucu Tchucu no tchacu, tchucu no tchucu Eu e você no tchucu, tchucu Tchucu no tchacu, tchucu no tchucu Aí o negão fica maluco Tchucu no tchacu, tchucu no tchucu